Hoje eu vou falar de uma palestra que Michel Foucault deu sobre Nietzsche, Freud e Marx e tem justamente esse título. Nessa palestra, Foucault queria dar alguns esboços de uma possível história das técnicas de interpretação. Meu nome é Rodrigo Guim, sou antropólogo e crítico social e esse é o canal Crítica com Nietzsche e Foucault. Michel Foucault começa essa palestra dizendo que a linguagem, ou pelo menos a linguagem nas culturas indo-europeias, criou dois tipos de suspeitas. A primeira diz respeito àquela ideia de que, por detrás ou por debaixo ou escondido pela linguagem, haveria algo como um significado subjacente. Ou seja, o trabalho aqui da interpretação seria buscar, por detrás da linguagem, a verdade. O significado trazido pela linguagem seria apenas um significado menor e o maior significado seria aquele que está, de alguma forma, escondido. Foucault diz que isso é o que os gregos antigos chamavam de alegoria ou uponóia. A segunda suspeita é de que linguagem não é apenas verbal, que há muitas coisas no mundo que falam, mas não falam pela linguagem. A natureza, o oceano, animais, tudo se torna um sinal de uma linguagem impossível e que se articula de maneira não verbal. Essas duas suspeitas continuam com a gente até hoje. Foucault estava interessado na história das técnicas de interpretação, não apenas como um deleite histórico, como uma curiosidade. O que lhe interessava era buscar compreender o máximo possível os legados de pensamento que atravessam o presente. Para isso, Foucault olha lá para trás, por exemplo, no século XVI, para efeitos de reflexão. Assim como ele mostra no livro As Palavras e as Coisas, o que marcava essa época clássica em termos do lugar da interpretação é a semelhança. Campos muito diferentes do conhecimento, como a cosmologia, a botânica, zoologia, a filosofia, nessa época, no século XVI, tinham na semelhança uma das suas técnicas principais de interpretação, se não a principal. Por exemplo, uma folha com um formato de coração indicava um remédio para o coração. Esse era o tipo de semelhança através da assinatura, do formato das coisas que indicam, que significam algo. Diz Foucault, citação, Todas essas semelhanças manifestam o consenso do mundo que as fundamenta. Elas se opõem ao simulacro, a falsa semelhança, que se baseia na dissensão entre Deus e o diabo. Fim da citação. Havia aqui, então, a noção cristã de que o mundo é fundamentalmente dividido entre Deus e o diabo, ou o mundo verdadeiro e o mundo enganoso, o simulacro. A ideia de simulacro é mais antiga. A gente pode até remontar a Platão. Mas o cristianismo a transforma nessa guerra entre Deus e o diabo. Foucault coloca que havia críticas, como as de Bacon e de Descartes, sobre a semelhança. Mas é só no século XIX, nas sociedades ocidentais, e, particularmente, com Marx, Nietzsche e Freud, que aparece uma nova possibilidade de interpretação, de novas técnicas de interpretação. O que esses três pensadores trazem de relevante é que essas técnicas de interpretação concernem a nós como intérpretes também. O objeto de estudo e o sujeito de estudo são o mesmo, o que nos coloca, como diz Foucault, num jogo perpétuo de espelhos. A interpretação se abre ao infinito quando objeto e sujeito da interpretação coincidem. Marx, Nietzsche e Freud causaram essa mudança na natureza do signo da interpretação. Porque quando você coincide sujeito que interpreta e objeto da interpretação, você tem aqui algo novo em relação ao que dissemos sobre o século XVI agora, quando se falava das coisas lá fora, mas o sujeito em si não era um problema a ser interpretado. E, para Foucault, esses três pensadores também modificaram a maneira pela qual os sinais podem ser interpretados. Se no século XVI os sinais eram dispostos de uma maneira homogênea no espaço, também homogêneo, em que algo que acontece na Terra reflete o céu e vice-versa, com esses pensadores, diz Foucault, citação, os signos foram colocados num espaço muito mais diferenciado, segundo uma dimensão que se poderia chamar de profundidade, desde que não se entenda a interioridade, mas, pelo contrário, exterioridade. Fim da citação. Em relação a Nietzsche, por exemplo, Foucault fala como ele era crítico da noção de que as verdades mais profundas residiam numa interioridade humana, que, quando você se aproxima e interpreta essa profundidade proclamada por alguns, muitas vezes tudo o que a gente encontra são sinais de uma reação a exterioridades, sinais de uma vida resignada, hipócrita ou mascarada. Nietzsche dizia que muitos turvam as águas do seu pensamento pra parecerem profundos, quando na realidade o que estão fazendo é apenas uma reação à exterioridade do seu modo de vida. Sobre Marx, Foucault lembra do conceito de banalidade, quando Marx se utiliza desse conceito pra mostrar que aquilo que a burguesia considera profundo, como a moeda, o capital, o valor, tudo isso não passa de banalidade, pois não há valor em si. Todo valor é constituído por relações de força na história. E com Freud, não apenas a mudança do espaço da interpretação, que é ocasionada pela separação entre consciente e inconsciente, mas também todas aquelas regras que permitem ao analista decifrar o que é dito numa cadeia de falas, que envolve uma relação exterior, que é aquela entre analisando e analista, e também todas as relações exteriores da vida do analisando. Foucault vai dizer que esses três pensadores tornaram a interpretação uma tarefa infinita. Citação. Na verdade, já era uma tarefa infinita no século XVI, mas os signos se referiam uns aos outros simplesmente porque a semelhança só pode ser limitada. A partir do século XIX, os signos se articulam em uma rede inesgotável, ela própria também infinita, não porque se baseiem em uma semelhança sem fronteiras, mas porque há vãos e aberturas irredutíveis. Com esses pensadores, temos que a interpretação não se dá sobre matérias que se doam, que se oferecem passivamente à interpretação. A interpretação se apodera, muitas vezes violentamente, daquilo que interpreta. A desnaturalização da interpretação, a crítica da interpretação metafísica, é o que possibilitou a Marx, por exemplo, fazer a crítica da economia política liberal. Permitiu a Nietzsche fazer a crítica da filosofia metafísica e do cristianismo. Permitiu a Freud interpretar interpretações, e todos eles trazendo as exterioridades relativas às interpretações, assim como as interpretações mesmas como exterioridades. Para Nietzsche, não há signos ou símbolos, há sempre interpretações. As palavras primeiro interpretam e depois aquelas são interpretadas como sinais. Quer dizer, não existe um vácuo de linguagem. Diz Foucault. Isso também é o que Nietzsche lembra quando diz que as palavras sempre foram inventadas pelas classes dominantes. Elas não denotam um significado, elas impõem uma interpretação. Em consequência, não é porque há signos primários e enigmáticos que nos dedicamos agora à tarefa de interpretar. Mas por que há interpretações? E por que não cessa de existir, sob tudo o que fala, uma enorme rede de interpretações violentas? Talvez seja a primazia da interpretação em relação aos signos o que dá um valor decisivo à hermenêutica moderna. Os signos são interpretações que tentam justificar-se e não o inverso. Fim da citação. O último ponto importante que Foucault coloca nessa palestra é que o intérprete agora é interpretado. A pergunta sempre feita agora é quem está fazendo essa interpretação? E a segunda consequência disso tudo é que a interpretação sempre precisa ser novamente interpretada. A interpretação precisa retornar sempre de onde começou, não para encontrar a origem ou a verdade lá no início, mas para desfazer todos os signos colocados como primários. Diz Foucault, citação, A morte da interpretação é o crer que há símbolos que existem primariamente, originalmente, realmente como marcas coerentes, pertinentes e sistemáticas. A vida da interpretação, pelo contrário, é o crer que não há mais do que interpretações. E aqui, obviamente, infelizmente, a gente tem que lembrar que essas afirmações não estão dizendo que não existe um mundo real, mas estão dizendo que o mundo real só existe para nós sempre já atravessado pelas nossas interpretações, que são múltiplas, que têm a ver com o nosso lugar no mundo, nossa cultura, nossa classe social, nosso gênero, idade, etc. Foucault continua, citação, Parece-me ser necessário compreender algo que muitos contemporâneos nossos esquecem, isto é, que a hermenêutica e a semiologia são dois ferozes inimigos. Uma hermenêutica que, em efeito, recai sob uma semiologia, acredita na existência absoluta dos signos, abandona a violência, o inacabado, a infinitude das interpretações, para fazer reinar o terror do índice ou suspeitar da linguagem. Aqui reconhecemos o marxismo posterior a Marx. Pelo contrário, uma hermenêutica que se desenvolve por si entra no domínio das linguagens que não cessam de implicar-se mutuamente naquela região intermediária entre a loucura e a pura linguagem. É aqui que reconhecemos Nietzsche. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal e, se quiser, torne-se um apoiador do canal. Tenha cursos comigo sobre história da sexualidade de Michel Foucault e outros cursos, um curso introdutório a Michel Foucault e outros sobre Nietzsche que virão ainda este ano. A gente se vê. Até!